O James é embolado, pai. Skip, skip. Mas quando esse jogo fica f***ing bom? O que é isso? Lança! Ai, ai, ai. Também mulher, quero ver se tu aguenta. É bola, gostoso. Mike Baguncia vai na segurança do cantor Hungria. Isso aqui é ele? O que é ele, cara? Isso aqui não é o Mike Baguncia não, cara. Lógico que não é ele, cara. Porra, é ele? É ele mesmo? Jura por Deus que é ele? Não é possível que é ele, velho. Caralho, que porra é essa? É Highlights? É sim, moleque. É ele sim. O cara é atacante. Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Lá do 09, hein? Esse moleque é bom, né, velho? Se você tá fosse igual, nós disputava com o Messi. Rô, socorro, o AK. Rô, saco, tá no AR. Se você tá f***... Lança! Amor! Se ela reduzir a velocidade. Mais um... Ai, cara, moleque vive. O dono da Blaze aí. O dono da Blaze está na sua tela. É ele mesmo, John... Blogs. Alguém não abre, mano. Pô, Liana Mota. Essa mina aqui é a do cabelinho lá? Que deu mó bigode? Deixa o vídeo aí, pai. Não, deixa o vídeo aí, cara. A música, cara. O cara abriu no TT? Meu Deus, abri no TT, velho. Uma vez perguntei qual é a pior ofensa. Não, mas parece que tá de boa. Você é um pau no curso. O Messi tem que levar um pau. Um pau. Mulher foi aqui, tio. Vou fazer isso não. Caralho, é ele mesmo. Caralho, é o Mike baguncei as igrejas da Hungria, velho. Pulga, tira a mão daí. O que que deu? Tá chuvando forte a noite inteira. Olha essa chuva. Outro voo. Ou o som. O que é isso, cara? Olha aí. E isso aí? Faz meu corpo de big big me mastigar, vem. Meu Deus. Vídeo, coceu. Meu Deus. Tira a roupa, Henrique. Aí, Henrique. Queridão. Deixa eu ver o seu queridão levantar aí. Deixa eu ver o seu queridão levantar aí.